Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 51. O movimento nas estradas deve ser intenso a partir de 4 horas da tarde de hoje. A polícia rodoviária espera cerca de 300 mil carros nas principais rodovias que cortam a região. Mais de 64 mil veículos devem retornar do litoral norte pela Tamoios e Oswaldo Cruz. Já pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o vale à Serra da Mantiqueira, são esperados 40 mil carros. Nessa rodovia, o motorista deve ter a tensão redobrada no trecho de serra, que está passando por obras, e no quilômetro 105 em Quiririm, onde há um afundamento na pista. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista deve redobrar a tensão em três pontos devido a obras. No quilômetro 13, em Queluz, no quilômetro 37, em Cachoeira Paulista, e no quilômetro 64, em Guaratinguetá. E um homem de 39 anos ficou oito horas à espera de socorro depois de cair uma ribanceira no quilômetro 4 da BR-459, que liga Lorena a Itajubá. Ele perdeu o controle na serra durante a madrugada de ontem e só foi encontrado pela manhã, quando uma pessoa passou pelo local, viu as marcas do acidente e chamou a polícia. Por sorte, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido no hospital em Piquete e já foi liberado. A temperatura ainda não caiu tanto assim em Campos do Jordão. E para atrair os turistas, em julho, as pousadas resolveram baixar os preços, principalmente durante a semana. Céu azul, sol e frio. O clima de inverno finalmente chegou a Campos do Jordão. Exatamente no dia em que os turistas se preparavam para ir embora. O feriado foi dedicado a colocar as malas no carro e pegar a estrada. Porque eu sei que vai estar em São Paulo, a chegada deve ser um pouco complicada, então a gente vai sair um pouquinho mais cedo aí. Valeu a pena? Muito, recomendo. O final de semana prolongado pelo feriado da Revolução Constitucionalista ajudou no movimento desta pousada em Capivari. Todos os 24 apartamentos ficaram lotados. Mas para a proprietária, o que aqueceu mesmo as reservas foi a baixa temperatura. Frio é o que chama a população para Campos do Jordão, porque eles gostam muito do frio e também com essa beleza de Campos do Jordão, esse céu azul logo cedo com esse frio chama bastante a atenção do turista. Segundo a Prefeitura, 250 mil pessoas passaram por Campos do Jordão neste feriado. E a tendência com o início das férias escolares é que esse movimento continue, principalmente durante os fins de semana. Para incentivar que os turistas também subam a serra de segunda a sexta-feira, o setor hoteleiro resolveu baixar os preços. A iniciativa partiu da Associação de Pousadas. Segundo a presidente da entidade, 40 estabelecimentos estão com pacotes promocionais. Isso é uma prática que já vem acontecendo há duas, três temporadas, mais ou menos, em Campos do Jordão. Cerca de 20% a 50% de redução das tarifas em relação ao final de semana. Para acabar com aquela reputação de que Campos do Jordão é uma cidade cara? Isso, isso aí já vem caindo bem. A Campos do Jordão não é uma cidade tão cara assim. Aqui os preços baixaram 40% durante a semana. Para famílias, o desconto aumenta. Para este casal de Piracicaba, a iniciativa das pousadas deveria servir de exemplo. Eu acho que isso é válido, principalmente para profissionais liberais, que podem fazer o próprio horário. E crianças que também não estejam em idade escolar. Então, eu acho que é muito válido vir com família, criança pequena. Dá vontade de ficar mais tempo mesmo. O Campos é uma delícia, né? No inverno é realmente a Suíça brasileira. As cidades, as acolhedoras, as lojas, é tudo um charme. Passear aqui, só passear já é um charme. Não precisa nem sentar em um dos restaurantes. Três pessoas foram presas e um menor de idade apreendido ontem à noite no bairro Bandeira Branca 2, em Jacarei. O grupo é acusado de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos um colete à prova de balas, duas armas, porções de cocaína, maconha, uma balança de precisão e material para embalar a droga. E um casal foi detido por tráfico de drogas em Tremembé nesta madrugada. Na casa do casal foram encontrados um revólver calibre .32 com numeração raspada, munições da mesma arma, além de maconha e material para embalar a droga. Matheus da Silva Teodoro, de 20 anos, já tinha passagem por tráfico e associação ao tráfico. A mulher dele também foi presa. Rejane Paula de Carvalho, de 27 anos, também já tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. O homem, inclusive, é suspeito de ter participado do crime em que um casal foi baleado dentro da própria casa na semana passada. Muita tristeza e indignação na cerimônia de despedida do comerciante morto durante um assalto neste fim de semana em São José dos Campos. No velório municipal de Caçapava, familiares e amigos de José Luiz, de 46 anos, inconformados com a violência. O proprietário da casa lotérica Campo da Sorte, localizada no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos, foi morto após assalto no último sábado. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando dois homens armados invadiram o local. De acordo com a polícia, os criminosos anunciaram o assalto antes mesmo de o proprietário abrir o estabelecimento. Os bandidos levaram o dinheiro do caixa. Segundo três testemunhas, José Luiz não reagiu. Mesmo assim, os criminosos atiraram. Um dos assaltantes fugiu no carro da vítima. O veículo foi localizado no bairro Jardim Colonial. A perícia já recolheu amostras de impressão digital. O caso está sendo investigado. E veja a seguir a previsão do tempo e conheça um pouco da Revolução de 32. O Vale do Paraíba sediou importantes batalhas do conflito. Agora, meio-dia e 57, a gente volta já já. O Vale do Paraíba 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 O Vale do Paraíba